E até agora quase 24 milhões de imóveis foram visitados em todo o país por agentes de saúde e militares das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes. A meta é visitar 67 milhões de residências, indústrias, prédios públicos e comerciais em busca de focos do mosquito e também para orientar a população sobre medidas de prevenção. Paraíba, Piauí e Minas Gerais foram os estados mais visitados.